Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como vocês já sabem, essa é a continuação do vídeo passado, que eu tô gravando no dia 24 de dezembro. Essa parte do vídeo vai demorar muito pra sair, porque eu ainda tenho muito, muito, muito o que fazer. E tipo, eu não sei se vocês estão ouvindo uns barulhos aí no fundo, mas é porque tá chovendo aqui, e não tá só chovendo, tá chovendo granizo. Mas enfim, eu tenho que terminar de preparar a ceia, tenho que me trocar, dar banho na Bianca, daí vai ter a ceia, tal, as pessoas vão chegar, os amigos do Juan. Aí a gente vai comemorar o Natal, e amanhã vai ter o almoço de Natal, a gente vai curtir um pouco aqui o chalé, e depois de tudo, acabar o Natal, tal, Aí eu tenho que ajudar o Juan a arrumar tudo aqui o chalé, tenho que lavar a louça, tirar as decorações de Natal, guardar tudo bonitinho, dar uma limpadinha aqui no chalé pra deixar tudo em ordem do jeito que a gente arrumou, né, porque senão os pais dele vão matar ele. Aí depois vai ter o ano novo, tal, assim, então eu não vou ter tempo pra editar esse vídeo. Sem contar que eu já vou ter gasto muito tempo pra editar a parte 1 do Natal, que ainda não editei, tenho que editar ainda, mas provavelmente esse ano ainda sai, e a retrospectiva que eu preciso postar esse ano, porque ia ser muito estranho postar a retrospectiva de 2018 em 2019. Mas enfim, isso não vem ao caso agora. Bom, daí provavelmente eu só vou conseguir postar, terminar de editar esse vídeo no ano que vem, Mas até lá vocês vão ter a parte 1 do Natal e a retrospectiva, né, que eu vou me matar pra conseguir postar ainda esse ano pra vocês, e vocês vão poder assistir. E se você ainda não assistiu, enquanto você estiver assistindo esse vídeo, eu vou deixar o link da retrospectiva e do Natal e do Natal do ano passado aqui na descrição pra que vocês possam ver. Mas agora eu tô mega atrasada, eu tenho que terminar de preparar os pratos, então deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu já deixei aqui as tigelas que eu vou precisar, aquela jarrinha ali com as medidas pra poder medir leite, águas, ingredientes. Esses daqui são os recheios que eu vou colocar nos doces, porque vou focar com a parte dos doces, porque eu adoro fazer doce. Aqui já coloquei, comecei a fazer, né, farinha, coloquei ovo, nutella, manteiga, ali o rolo pra amassar, né, a massa, pra enrolar a massa. Tem açúcar, cacau e todos os ingredientes que eu precisar pra fazer os gingerbreads. Aqui tá meu livro de receitas natalinas, que eu amo demais esse livro, sou apaixonada. Eu tinha perdido ele, mas aí eu fui lá e comprei outro. Aqui tem as forminhas, né, dos gingerbreads, ali tá a assadeira, o negocinho pra pôr na batedeira. Aqui tá a luva, né, pra pegar a assadeira quente do forno, a batedeira, o liquidificador. Aqui eu nem desfiz ainda as compras que o Juan trouxe, que ele passou no mercado e trouxe essas coisas. Eu só peguei um pouquinho de coisa aqui pra fazer os pratos salgados, mas olha só, eu reservei isso daqui pros pratos salgados, porque eu não sou muito boa com coisas salgadas. Tem ali umas bandejas de carne, tem aqui pra eu fazer a salada, a cebola, tava cortando aqui uns temperos, deixei esses outros temperos aqui em cima. Eu já fiz essa sopinha aqui rapidinha, que já tá pronta. Tô aqui no fogo cozinhando mais uns pratos salgados, porque eu não sei, gente, o que eu faço, eu não sei fazer prato salgado. Esses gingerbreads já estão aqui prontinhos, já estão assadinhos. Esse daqui eu ainda tenho que decorar e colocar no forno. É muita, muita coisa pra fazer, né? Logo já tá de noite e ainda não acabei. E lá depois eu mostro pra vocês que é onde eu coloquei os pratos, os copos, onde nós vamos fazer a ceia, né? Fazer a ceia não, colocar as comidinhas da ceia. Aqui no forno, ainda bem que o forno é muito bom, eu posso colocar quatro pratos de uma vez aqui, que não tem problema. Coloquei duas assadeiras de gingerbread e duas tortas. Porque, gente, vai ter muito gingerbread. Sério, tô fazendo demais, porque eu sou apaixonada por gingerbread e todo mundo tem que gostar também. Bom, a massa já tá pronta, já tá tudo pronto. Só tô colocando aqui as forminhas pra já colocar na assadeira, já fazer os pãezinhos dos gingerbreads e colocar no forno. Não, não tá tudo pronto. Não, não tá tudo pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, vocês não vão acreditar. Ele tava lá fazendo os pratos, né, tals. Daí o Juan tinha saído. Aí daí agora ele voltou. E, gente, enquanto eu tô mostrando aqui a decoraçãozinha pra vocês, prontinha, completa como ficou. Não preciso ficar explicando nada pra vocês, porque vocês já vão vendo, né? Já liguei os piscos e tudo mais. Mas, enfim. Aí quando o Juan voltou, vocês não sabem. A Aisha, que eu tô ficando na casa dela, ela veio junto com a Alicia. E o Juan aproveitou, passou no mercado e comprou isso aqui, ó. Ele comprou esse Enescafé de Natal pra mim. Ai, que eu achei muito lindo e tô apaixonada. E comprou esse Papai Noel aqui. Na verdade, é o Papai Noel, mas é só a casquinha de fora. É um chocolate que ele trouxe pra Bianca. E, bom, aí a Bianca tá ali, sentadinha, né? Ah, então. Aí a Aisha veio com a Alicia e ela vai me ajudar a fazer aqui os pratos. Ela trouxe tender, no invés de passar com a família dela, que ela tinha falado que ia. Daí ela vai passar Natal aqui com a gente. Olha só que legal. Uma convidou ela. Daí ela veio com a Alicia. E o Mac ficou com a Vitória. Eles vão vir depois. Eu tinha feito essa casa aqui, né? De Gingerbread. Mas parece que alguém, tipo a Aisha e o Juan, já andaram pegando uns pedacinhos, né? Da casa. Mas, enfim. Vamos continuar mostrando aqui. Ai, gente, eu tô muito feliz porque a minha amiga vai passar Natal aqui, o Juan, e vai vir os amigos dele também. E vou mostrar aqui a decoração do lado de fora, que eu ainda não mostrei pra vocês, né? Ah lá, meu carro já tá ali. E aqui é a decoraçãozinha do lado de fora. Coloquei piscos tudo aqui em cima, né? Tá bonitinho, arrumadinho. Eu acho que nem tinha necessidade de enfeitar aqui, mas eu falei, ah, as pessoas passarem na rua, vão ver, né? Que tá bonitinho e tal. Qualquer adesivinhos, uns enfeitinhos aqui, rena. Ai, gente, ficou tudo tão fofinho. Eu adorei. Até o tapetinho aqui da porta da sala eu coloquei de Natal. Não ficou lindo? Enquanto a Aisha vai lá preparando os pratos salgados, que não é muita necessidade, o Juan trouxe também essa outra árvore de Natal, que a gente não tinha nem onde colocar. Daí a gente resolveu ir montando enquanto isso, né? Eu e o Juan viemos montar e a Aisha foi lá cozinha preparando os pratos salgados. Bom, eu já coloquei a mesa. Já tá tudo pronto aqui, mas só que a gente vai precisar arrumar outra mesa, porque como mudaram os planos, vai ter mais gente pra passar Natal aqui com a gente. E abre aspas, olha só, gente, que amordinho o Juan e a Bianca. A Bianca adorou ele, adorou de paixão. Eles estão se divertindo aqui. Ali tá a outra árvorezinha que a gente montou, né? Talvez, enfim. Aí aqui eu já terminei de colocar todos os pratos doces. A Aisha tá terminando ainda os salgados. Já tá escurecendo, logo logo já vai começar a nossa ceia. Mas enquanto isso, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Depois eu tenho que arrumar outra mesa pra comportar todo mundo pra ceia, né? Ainda bem que tem bastante comida. Aqui eu coloquei uns docinhos bem bonitinhos, todos natalinos, que eu adoro fazer doce, decorar, deixar tudo bem característico, sabe? Eu adoro coisa que seja característica, coisa temática. Então eu fiz bem temático aqui, já pegaram um pedaço da torta, pelo que eu tô vendo. Coloquei uns pães doces, que eu falei pro Juan pegar na padaria, não fui eu que fiz. Alguns docinhos, bolinhos. Muitas coisas daqui não fui eu que fiz. A gente comprou, a gente comprou não. Eu pedi pro Juan ir lá buscar, eu fiz uma lista pra ele. Ainda não liguei as pistas aqui de fora, eu esqueci, mas eu vou lá ligar. Tô vendo que as pessoas já estão pegando os doces antes da ceia. Acho que vou porque a orelha é de alguém. Mas, olhem só os outros doces. Tem muito doce aqui, tá muito bonito. Gente, eu tô muito feliz, tá muito lindo. E pena que tá chovendo, tá vendo? Não tá chovendo muito, mas tá choviscando. E eu quero aproveitar aquela parte lá de baixo que a gente arrumou tudo. Eu quero aproveitar tudo. Mas eu tô atrasada, tem mais coisa que fazer. Então daqui a pouco eu volto filmando pra vocês. Bom, então a Aisha tá aqui na cozinha fazendo uns pratos salgados, né? Eu já fiz os doces. E aqui ela tá fazendo uma costela, achei, é uma costela. E não para de chover. Vocês tão ouvindo aqui, né? Que não para de chover. Não sei o que a gente vai fazer. Vai ter que fazer a ceia tudo aqui dentro e tal. Nem vai dar a gente curtir lá fora. A não ser que a chuva pare. E bom, como os doces já estão todos prontos, eu acho que eu já vou me trocar e me arrumar. Bom, amiga, enquanto você termina aí seu assado, eu vou dar um banho na Bianca, tá? Ok, amiga. Assim que eu terminar, já vou me trocar também. E vou trocar as meninas. Bom, então os amigos do Juan já chegaram. Eu tinha certeza que tava gravando a câmera quando eles chegaram, mas não tava gravando e eu fiquei estressada porque não gravou a chegada deles. Mas enfim, são amigos da faculdade dele. Ele ia inicialmente passar o Natal com eles e resolveu me convidar. Oi, tudo bem? Prazer, Branca. Oi, tudo bem. Prazer, Amanda. Mas pode me chamar de Lana. Então, Lana, você tá na mesma faculdade do Juan? Que legal. Você faz o que lá? Tipo, que curso? Ah, eu tô fazendo medicina veterinária. Amo animais. Ai, que legal. Eu também adoro. Eu queria fazer faculdade algum dia, mas eu não tenho ideia de que curso eu faria ou em que área, sabe? Eu sou muito indecisa. Acho que a área de arte ou comunicação seria perfeita pra você. Verdade, eu gosto bastante disso. Acho que não seria uma má ideia. Bom, gente, eu conversei um pouquinho com a Lana. E sério, ela é muito legal, muito simpática, muito gente boa. Adorei ela. Aqui tá a Bianca, né? Que vocês viram. Essa daqui é a filha dela e do marido dela. Que também, ela falou que estudou com o Juan. Ele é formado, ele é cardiologista. E, gente, olha só que menina mais linda. Muito linda, né? Ele já tá... O marido dela já se formou, tal. E, gente, sabem quem é a Lana? Eu vou deixar o link pro canal dela aqui na descrição pra que vocês possam ir lá conferir o canal dela, que ela também tem um canal. E ela é uma ganhadora do sorteio Mais Um Dia com a Branca. Vocês lembram que eu fiz há muito tempo atrás? Então. Bom, gente, o Mike, que é o namorado da Aisha, já chegou, trouxe a Vitória, que primeiro tinha chegado o que eu falei, só a Aisha e a Alicia, né? Ai, gente, eu não mostrei a Alicia pra vocês. Ela tá aqui sentadinha. Ela já tá sentando. Coisinha mais fofa do mundo. Ali tá a Vitória. Olha, com aquele... Gente, eu amei o cabelo dela. Sério. Amei. Amei mesmo. Ficou muito lindo aquele penteado que a Aisha fez nela. E aqui tá a Alicia. Que coisinha mais gostosa. Olha o tamanzinho da criança, gente. Parece que a Bianca é pequena, mas a Bianca fica gigante perto dela. Ela tava muito linda. E daqui a pouco a gente já vai comer. Acho que já tá quase pronto lá as coisas que a Aisha deixou no forno. Eu vou lá ver e já venho falar com vocês. Enquanto isso, fiquem olhando essa coisinha fofa aqui, que tá boladinha. Não sei porquê. Acho que ela cai lá no lago e a Aisha não deixou. Não sei porquê. 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 Tchau. 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 Amei. Verdade. Fiquei apaixonada. Ai, obrigada suas lindas. E o que vamos fazer para o almoço? Nem sei. Depois desse super café da manhã, acho que uma coisa básica já está ótimo. Ei, garotas. Já que não está chovendo, o que acha da gente comer lá na frente do lago? É, já passamos a tarde por lá. Monta minha cabine de DJ. e a gente curte com um churrasco e umas bebidas opa, agora então gente parou de chover, ainda bem já estamos aqui embaixo na beira do lago o Juan já colocou um monte de bebida aqui como vocês estão vendo, porque afinal ele é barbê, né? daí ele manja dessas coisas aí tá aqui a Aisha e o Mike só observando o lago todos tranquilos, todos na paz a gente colocou um cercadinho aqui aí as crianças pequenas que é a Bianca, a Vitória e a Alice estão trancadas aqui dentro, porque elas vão cair tudo na água daí a Hannah, que é filha da Lana, tava aqui olhando as crianças e tudo mais, ajudando a gente a Hannah é um amor de menina vocês precisam ver aqui, ajudando a gente cuidar das crianças daí a Lana tá aqui ajudando com o almoço ela tá fazendo o almoço, tá ajudando na verdade o marido dela, o Tony que ele tá preparando uns churrascos, aqui tem os petinhos ainda que tem que assar, aqui já tem uns assados aqui tem salada, porque como eu disse nós temos que ser fitness hoje lá embaixo tem um monte de pack de refrigerante pra fazer um pouquinho de gordice, né? então o Tony tá aqui assando umas batatas ele levou o outro churrasco lá pra mesa já que eu vou até lá ver o que é que ele fez porque eu nem vi que eu tava lá em cima me trocando pra... pro almoço, né? daí vamos ver aqui tem milho tem frango linguiça pimentão hum, isso deve tá bom, hein, gente? Juan, prepara alguma coisa forte pra mim? claro, gata agora mesmo no capricho valeu por ter convidado eu e a Bianca pra passar o Natal aqui eu amei o Natal não teria sido tão bom se não fosse por você aqui ah, para sério, Juan você é muito gente boa obrigada mesmo, de coração então relax ó ó ó ó ó ó ó ó O que é isso? 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 O que é isso?